Olá! Eu sou o Felipe Neto! Tu achou que eu tinha esquecido, né? Tu achou que eu não ia. Que eu não ia fazer esse vídeo aqui, o vídeo do Cocô. Tu achou que eu não ia. Mas, eu ia. Eu ia? Roda a vinheta. Hoje é dia da gente homenagear ele, ó. Cocô, o nosso personagem gato da Saga Minecraft. Aliás, se você não tá acompanhando a Saga Minecraft, meu amigo, você tá perdendo o que tá acontecendo por lá. A coisa tá tensa, a coisa tá densa, a coisa tá neurótica. E lembrando que dia 20 agora, falta muito pouco. Na sexta-feira agora, o maior lançamento desse canal que eu tenho certeza que vocês vão querer comprar. Bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se vocês vão querer comprar, eu não sei. Mas, se vocês vão gostar muito, vão. Eu espero que vocês gostem, vai ser muito incrível. Sexta-feira às 18h, vai ser um vídeo extra, tá? Então, vambora, vambora. A gente hoje vai analisar as construções feitas com o Cocô. Esse Cocô aqui, não o Cocô da Vida Real. A gente não pediu escultura de bosta. A gente pediu construções no Minecraft usando o Cocô. O Coquinho, personagem... Coquinho, o nome dele é Coquinho. Eu apelido que é Cocô, tá? Então, vamo ver o que que cês criaram. Já clica nesse inscrever-se, já clica nesse like e eu já vou falar o próximo desafio, hein. Já, já. Primeiro deles, da Senhora Monster. Olá, equipe de Massachuchu. Eu adorei. Fiz esta construção e espero ser escolhida. Fiz o Coquinho e o Cocô Júnior. Adoro a saga. Demorei dois dias pra fazer. Vamo ver, gente. Vamo ver. Foi! Aaaah, que bonitinho, papaizinho! Por que que o Cocô tá pistola, mano? O Cocô tá brabo, ó lá! O Cocô tá pistolaço! Cocô não gostou. Deram descarga no Cocô. Ele tá pistola. Você ia parecer que já tava prevendo que eu ia perder minha armadura, né? E que eu ia voltar a ser de diamantes. Parecia uma previsão isso aí. Como é que cê sabia disso? Que eu lancei esse desafio e tem tempo. Ainda não tinha o Mistério Sombrio na saga. Ele não tinha me matado e roubado tudo meu. Como é que cê conseguiu? Então, tá certo aí. Ganhou ponto pela previsão, tá? Você deve ser médium. Então, médiums ganham pontos. Não sei porquê, mas ganham. Ah, ela fez o Cocô Júnior aqui atrás também, ó. Mais ponto por isso, parabéns. Ih, tem uma galinha aqui. É o Bolsonaro. É a galinha bolsominion, a galinha tá com faixa presidencial. Ó, legal. Nota 7,9. Parabéns. Não chegou a um 8, mas chegou a um 7,9. Eu gostei. Começamos bem. Começamos traquineiro. Bom... Bora! O próximo já é o Castelocraft, que é o favorito. Ele sempre é favorito, ele sempre ganha. Vamo ver se ele vai ganhar hoje. Mas, eu já vou lançar o próximo desafio. Próximo desafio, eu quero construções envolvendo o Mistério Sombrio. É isso mesmo que você tá ouvindo aí. Qualquer coisa que remeta ao Mistério Sombrio. Eu quero ver a criatividade de vocês posta em prática. Você faça a construção, tire fotos, faça vídeo... E manda no Twitter, arroba netolab__. Os melhores vão ser escolhidos e vão aparecer aqui no próximo vídeo, analisando construções. Mas, tem que ter o Mistério Sombrio. Vambora! Próximo! O Castelocraft, sempre vencedor. Ah, dessa... Olha, ele mandou um aviso. Infelizmente, estou realmente envolvido com outros projetos e fiquei um pouco sem tempo de fazer algo mais elaborado. Então, a equipe, acho que para o próximo vídeo seria bom deixar com as construções da galera. Não, tu faz favor, hein. Tu tem que estar todo vídeo aqui, Castelocraft. Se tu não cumpriu o desafio do Mistério Sombrio, tu não aparece nunca mais aqui, hein. Tu não fala mais comigo! Vamo ver o que que ele fez. Dessa vez, resolvi fazer o coquinho em 3 momentos fofos diferentes. Brincando com uma bola, brincando com um Silverfish e simulando a logo da MGM. Ah, isso porque ele tá sem tempo. Ele tava sem tempo, então ele fez 3 cocôs. Entendi. Vamo ver. Brincando com uma bola. Tá, eu entendi. Ele tava sem tempo pra fazer um negócio mega elaborado. Mas, ainda assim, o Castelocraft consegue fazer ficar fofo. Aí, você vai cantar a bá... O outro é... Brincando com um Silverfish, que é um bicho que não apareceu na nossa saga ainda. Tá aqui. Ah, ficou bonitinho demais, mano. Olha só, o cocô todo eriçado. Tá... Mas aí, ele tá brincando ao mesmo tempo. Ele tá tipo... Isso é a minha imitação de um gato eriçado carinhoso. E o último, a logo da MGM. É o Espirro aqui. É o Espirro com o cocô de cabeça pra baixo, em cima? É isso mesmo? Caraca, que loucura, Castelocraft. Que loucura, cara. Você tá usando muitos retorpecentes. Não faça isso, Castelocraft. Tá, o meu favorito foi ele brincando com o Silverfish. Eu achei fofo, achei tenro. Nota 7,5. Porque, Castelocraft, a gente sabe do que você é capaz. Então, você não vai ganhar dessa vez, mas a gente sabe do que você é capaz. Mas, faça uma agora com o Mistério Sombrio e manda no Twitter, arroba netolebunderline. Aproveita e segue no Twitter, lá. Vamo pra próxima. Da LaiFingindoTesk, fenetolovel46. Olá, equipe de Massa Chuva! Fiz o cocô indo visitar o Jussara no céu. Ah, mano, vocês fazem isso? Quebra meu coração, espedaça tudo ele em pedacinhos. Aí, vira aquela música da Tic Tic, tá lá, do... Se seu coração tem buraquinhos, juntas poderemos curar... Cura meu coração com buraquinhos, Tic Tic Tic. O Kiwi foi junto, pra levar o amor que todos nós sentimos pelo Jussara. O Felipe também ia, mas ele estava muito ocupado discutindo no Twitter. Hey! É, tá certo. E se eu não for escolhida, os alienígenas vão vir buscar a Samanta. Beijos. Caraca, mano. Aterrorizou a Samanta pra eu escolher. Vai ver o faça-manta que botou. Vamo ver a construção. Foi na tela, foi! Ai, que bonitinho! É um balão. O cocô tá no balão. O Kiwi tá levando um coração. E o balão... Olha, tenho críticas. Tenho críticas. Tá uma boa construção. O que que é isso aqui, exatamente? Eu não entendi direito. É uma carta? Uma carta pendurada, talvez? A carta tá flutuando? Eu não sei, eu não entendo muito de balão. Ok, vamo lá. O balão ficou fofo. Você texturizou o balão, ficou fofo. Você podia e deveria ter texturizado toda a parte do baú de madeira. Principalmente essa aqui também, ó. Que leva aqui pra cima. Faltou texturização aqui. Podia ter usado um pouco mais de fogo, não magma cream. Tá aqui, eu tô fazendo uma crítica construtiva. Porque eu percebi o seu talento. Eu quero te fazer evoluir. Outro ângulo, ó, ó. Tá bonito, tá bonito. Cê tá no caminho certo. Tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Tu tem, tu tem, tu tem ó... Então, tu vai ganhar um 7.3. Que é uma nota que passa de ano, cê tá aprovada. E demonstra o potencial. Aproveita e se inscreve no canal. E clica no like e no sininho, pra ficar legal. Rimas e piadas. Vamo pra próxima, vamo lá. Próxima. Criação Família do Jussara 2, arroba 2 família. Olá, equipe de machachurros. Eu adoro, mano, que eles... É sempre um nome diferente, é sempre bom. Minha obra é inspirada na Ordem da Fênix. Não, espera, me enganei. É a Ordem dos Felinos. Então, podemos ver todos em uma reunião pra decidir o melhor jeito de proteger Felipe... Daqueles que não devem ser nomeados. Pra quem não sabe, são os Creepers. Podemos ver o líder Coquinho sentado em seu trono baú. Cercado por membros da Ordem, que são... Filomena, Paris, Hermione, Rebolation, Harry Potter, Beethoven, Cocô Júnior e Rony. Deu muito trabalho mesmo, espero que gostem. Feito com muito amor e carinho. Vamo ver, gente. 1, 2, 3 e foi. Pã! O Cocô no baú! Uouuuu! Peraí, essa não tava pra brincadeiras. Olha isso! Temos aqui Rony, Hermione, Harry Potter, Filomena, Cocô Júnior, Paris, Beethoven e Rebolation. Tadinho do Rebolation. Quando ela construiu o Rebolation, ainda tava entre nós. Infelizmente, o Rebolation foi vítima de um guaxinim que empurrou ele lá de cima. E aí, o guaxinim prendeu ele embaixo d'água. O Rebolation não tá mais entre nós. Por causa desse guaxinim. Peço desculpas aí. Olha, a construção realmente fora da média. Muito incrível. Olha isso, os gatos tão perfeitos. As flores que você fez ficaram perfeitas. O clima, o ambiente, a ambientalização que você fez. Cê se preocupou em botar baús aqui, ó. Barris aqui, pra ficar bonitinho, ó. Texturizou tudo. Tu, isso aqui é outro nivo. Isso aqui é outro nivo. Outro nivo! Parabéns, você ganhou nota 9.4. Uma das maiores notas já dadas aqui nesse quadro. Parabéns pra família do Jussara 2. Perdeu ponto porque é da família do Jussara 2. Se não fosse, teria ganhado mais. Mentira. Verdade. Próximo! Camilla Camos. Eu fiz esse também. Queria muito ser escolhida, equipe de Massachusetts. Amo vocês, sou sua fã, Felipe. Vamo ver. What? O cocô tá morto? Tu matou o cocô? Tu matou o cocô? Alguém cravou uma espada no cocô e eu tô chorando? Alguém tirou a internet dessa pessoa? Pelo amor de Deus! Que coisa horrível! Eu tô triste, eu quero chorar, eu tô... Como é que você fez isso? Gente, isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca. Eu vou proteger o cocô com a minha vida. Eu morro antes dele. Que horror! Não! No! No! Camilla? Que isso, Camilla? Caraca, cara. Tu queria que o cocô morresse, Camilla? Tu podia ter pelo menos contado uma história. Falado, não, então. Ele morreu por causa disso, disso, disso. E vai ter a vingança e tudo mais. Não, tu só botou ali o cocô morto, assassinado. Por quê? Minha construção, olha. Hahahaha! Camilla? Olha, eu vou te dar nota 2.3, tá? Te dei alguns pontos por você ter se dado ao trabalho de fazer a parada, mas eu tô muito triste. De ter visto essa cena, você me traumatizou aqui. Não passou de ano, não. Próximo. Caraca, velho. Tô até suando. Fiquei suando depois dessa imagem. Fiquei triste. Antony Cheiroso. Por quê, Deus? Olá, equipe de... Olá, equipe de massa... A pedido do Felipe, eu fiz uma construção com o cocô. Eu fiz o cocô pirata em um navio voador, roubando ouro. Por favor, me escolha, eu demorei 3 dias pra fazer só o navio. Vamo ver o navio. Esse é o tipo de construção que é tão fora da curva que a gente questiona... Se tu fez mesmo ou se tu baixou, mas eu confio em vocês. E eu confio na equipe de massa chupeta. Então, eles devem ter verificado e visto que você, de fato, construiu isso aí. Foi no Survival, né? Imagino. Mas, cadê o cocô? É ali embaixo, é o cocô? O cocô é o pirata, mano! Fugindo com o navio, levando ouro, olha isso! Ele fez um cocô pirata! Espetáculo! É, realmente assim, vamo lá. A construção ficou muito bem feita. Mas, ela não... É, assim, ela tá no tema, porque tem o cocô, mas não... Sabe? Tipo, a perfeição tá no navio. O cocô em si até ficou um pouquinho cagado. Cocô cagado. Porque você vê que a perna do cocô tá esquisita aqui, ó. A perna... Que essa perna aqui do cocô, gente? Nasceu outra perna do lado dele, é isso? Tipo, ele mergulhou na Baía de Guanabara, nasceu um membro extra aqui na bacia dele, pro lado. Então, eu achei que ficou um pouco esquisito o cocô em si. E por isso, você vai perder alguns pontos. Você vai ficar com uma nota aí... Se eu fosse analisar só o navio, seria a nota 10. Mas, é a concepção da parada. É a história, é o tema que tem que ser relacionado ao cocô. Então, eu vou te dar um 8,6, tá bom? Perdeu muito ponto pelo membro extra ali, que o cocô tem essa perna, né? Saindo do meio da... Do corpo dele pro lado. Mas, ficou com um 8,6 aí. Cês são... Olha, cês são criativos, hein. Cês são mais criativos que eu, cara. Próximo. Oi, equipe de massa de bolo. Pô, amo. Eu amo. Eu fiz o cocô, ele e um bebê batata, com asas. E o espirro de nove caudas. Será que o cocô consegue vencer? Que isso, mano? Que diabo é isso? Isso é o cocô? Caraca, o cocô tá muito louco. Mano, esse é o cocô depois do crack. Cuidado, gente. Pelo amor de... Olha pra isso. Faltou se tirar foto do outro ângulo pra eu ver o tal do espirro de nove caudas. Não dá pra ver nada. Então, eu só vou poder julgar o cocô. Que eu não entendi o que que é esse cocô, mano. Ele tá... Eu tô muito perdido. Ele tem uma torre que vai até o chão. Ele tá saindo apeidando fogo. É isso que tá acontecendo ali atrás dele? Ele tá... Ele tá flatulando chamas. Ó lá. Parabéns. Nota 3. Foi mal. Não passou de ano, mas... Pelo menos participou. Não é participar que é importante? Então, no Beats. No Beats mandou bem, continua. O próximo se aparece de novo e passa de ano. O próximo é do Ítalo Craft. Olá, equipe de Massachusetts. Eu fiz o coquinho sobrevoando em um drone para achar os mobs e, como sempre, sentado no baú. Ufa, ainda bem que você fez isso. Porque teve uma família nos Estados Unidos que era muito fã do gatinho, né? O gatinho da família morreu. Eles empalharam o gato e transformaram num drone. Não tô zoando, olha isso. Não faça esse tipo de... Isso é traumatizante pra gente, né? Não faça essa coisa, não. O bicho morreu, o lugar dele é morto. É... É, enterra, faz uma cerimônia, né? Ah, fica triste, normal. Mas, num... Esse negócio de empalhar eu já acho esquisito. Transformar num drone é mais ainda. Mas, não foi isso que ele fez aqui, não. Vamos ver o que ele fez. Ah, é um drone sério, olha isso. É um drone mesmo aqui, com câmera e tudo. Levando um baú com um cocô em cima. Ficou fofo, ficou fofo. Bonitinho, bonitinho. Eu acho que é esse tipo de coisa que eu busco, entendeu? Quando eu passo o desafio pra vocês. Não é só fazer um cocô... Muito errado falar o nome desse bicho sem contexto. É fazer um cocô climatizado. Fazer um cocô enfeitado. Fazer um cocô protagonista, entendeu? Essa que é a intenção quando a gente lança o desafio. Assim, como tem que ser com o Mistério Sombrio agora, pro próximo desafio. Então, assim, ficou bacana, excelente. Vou te dar uma nota 7,6. Porque, né? Ficou bacana. E chegamos ao último. Vamos pro último. Coquinho. Ó, foi o próprio Coquinho que fez. Olá, equipe de Massachupitz. Massachupitz. Mandei de novo porque quis. Fiz o cocô e a Filomena se conhecendo e se apaixonando. Meu irmão me ajudou a fazer. Aí, ela mandou uns símbolos que só jovens entendem. Eu não entendo esses hieroglifos jovens. Mas, vocês jovens estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Queria muito aparecer. Então, se eu aparecer, já vou ficar muito feliz. Espero que goste e ame o seu canal. Aaaah, viu? Apareceu! Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Foi! Aaaah! Gente, o cocô e a Filomena se casaram e ela pariu um pato. Isso aqui é um pato ou um galo? É um galo? É um galo, pato. Pato, galo. Nasceu um pato, galo. Gente, eu tô apaixonado. Ficou tão lindo. Só tem um problema. Que o meu toque, assim... Eu não tenho toque. Isso aí é coisa de idiota de falar, né? Mas, a gente fala então, Dani. Que bate no meu toque e o coração não tá centralizado. O coração tá um pixel pro lado. Um bloco pro lado. Pelo amor de Deus... Ô, ô, Cléber, corrija pra mim, por favor? Obrigado, Cléber. Nossa senhora, eu ia ter uma síncope aqui se não corrigisse. Ui, era um bloco só pro lado, pro coração ficar certinho, centralizado. Porque ficou um pouquinho pro lado e não tava me deixando nervoso. Vamo ver outra foto, vamo ver outra foto. A Filomena, o cocô... E uma puxada de saco botando um babadeira do Botafogo aqui com o galo-pato aqui no fundo. Ó, adorei. Podia ter texturizado o tapete, né? Que é uma toalha de piquenique, talvez. O galo-pato não deu pra entender, que bicho que é. Então, assim, não sei. Mas, eu achei fofo, bonito e elegante. Então, você vai ganhar uma nota 7.8. Então, tivemos uma grande campeã aqui hoje, que foi família do Jussara 2. Foi a grande campeã com a nota 9.4, fazendo a reunião da Ordem da Fênix. Ordem dos Felinos, na verdade. Maravilhoso, parabéns pra campeã. Você pode pegar o seu prêmio na sede da FM o dia, às 7 da manhã do dia 13 de agosto de 2028. Vai tá lá o seu CD do... Exalta a Samba, é o prêmio. Então, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Vai lá construir agora. Fazer qualquer construção que envolva o Mistério Sombrio. E manda pra nós, que a gente vai analisar aqui e dar notas pra vocês. Se você quiser a camisa do Cocô, o link da loja tá na descrição. E dia 20, não esquece. Sexta-feira agora, às 18h. O grande lançamento do produto de Natal aqui do canal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho